Sente medo de perder você de novo Sonho pouco, eu vi você partir Me dizendo que na hora é pra mais Com São João, o meu amor dividiu Sente medo de perder você de novo Sonho pouco, eu vi você partir Me dizendo que na hora é pra mais Com São João, o meu amor dividiu Minha querida, você está muito enganada Enganada Mas São João, eu só canto Quando chega a temporada Minha querida, você está muito enganada Enganada É São João, eu só canto Quando chega a temporada Mas pra você, eu canto o tempo inteiro De segurar, 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 que diz pra ver É São João, eu só canto Minha querida, você está muito enganada Mas tem medo de perder você de novo Minha querida, você está muito enganada Se quer dizer a temporada Você está muito enganada Tchau, tchau. 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 Tchau.